Boa tarde, turminha. Seguinte, hoje nós vamos fazer uma aula com um pouco mais de dificuldade, tá? Preste atenção. Mas antes da gente fazer nossa aula, antes da gente começar, nós vamos fazer o nosso bordo adentro. Coloca os dedinhos, você vai lá em cima, conta até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solou, respira. Na frente, olha, cabeceira entre os dois braços. Coloca lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Atrás, levanta bem na equação. Um, levanta aqui, olha. Não é para baixar o tronco, olhando para frente. Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora aqui, olha, com a cintura, tiros para cima, trabalha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos lá para o outro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Vamos lá para cima. Coloca os dois na frente. Você vai jogar um lado para o outro, 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 um lado para o outro. Para cima, para baixo, cima 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 para baixo. Aí, uma e uma assim que eu acho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Prepara agora. Nós vamos abrir e fechar a perna e usar os braços como dentro. Ok? Vamos lá? Agora é o segundo jogo. Junta a perna e junta os bracinhos. Quando eu falar um, todo mundo vai abrir a perna, junta as mãos lá em cima, dois e a gente fecha. Um, dois, um, dois, um, dois. Depois que você entendeu esse direito bem rápido, você passa para a segunda fase, que é o quê? Quando eu montar um, a gente vai subir e descer e vai encostar aqui embaixo. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora que você já sabe mais ainda, aprendeu a fazer devagar e depois um pouquinho mais rápido. Agora você pode fazer diretão, sem parar. Vamos lá? Fazer dez. Prepara. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aprendendo? Ah, que legal. Agora nós vamos usar um material. Eu tenho que tirar uma toalha. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar essa toalha e colocar no chão. Nós vamos dobrar ela. Deixa eu ficar aqui em frente para vocês, para vocês verem. Eu vou dobrar ela aqui. Vou dobrar, vou enrolar ela. Vou enrolar ela. Eu posso usar um cobertor que a mamãe possa enfrentar? Pode. Eu posso pegar um lençol? Pode pegar um lençol também, tá? Você vai usar aqui, ó. Enrolar, enrolar, enrolar. Eita pigra! Ficou uma cobra, uma cobra. Mas essa cobra vai ser usado aqui. Lembra daquela aula que nós fizemos que nós tínhamos que andar em cima da corda? Um ladinho. Hoje nós vamos fazer o quê? Andar em cima também. Só que agora, aqui é mais difícil. Porque ela fica um pouco mais alta. Quando vocês fizeram a fita no chão, com uma linha no chão, né? Ficou bem facinho. O seu pé vai conseguir equilibrar. Aqui vai ficar mais difícil. Você pode fazer distalse com ele. Vou fazer distalse com ele. Deixa eu tirar meu sapato. Vou fazer um pézinho de cada vez, ó. Vou equilibrar em cima dessa minha altercura grande. Vou equilibrando. Vou equilibrando. Vou equilibrando. E cheguei no final. Cheguei no final. Cheguei no final. Eu vou fazer o quê? De lado. De lado. De lado. De lado. De lado. De lado. Não, opa. Não posso. Me encostar no chão. Ó, vou de lado. Pontinha do pé. Pontinha do pé. Não é no meio do pé, não, ó. Só pontinha do pé. De um lado para o outro, ó. Ok? Agora nós vamos ficar de costas lá. De costas. Vou colocar o pézinho na frente e equilibrar. E vou indo de costas. Ó. Não posso cair. Não posso cair. Não posso cair. Cheguei no final. Se você faz com o cobertor, ele fica gravidão. Aí fica mais difícil ainda, tá? Essa é uma brincadeira que nós vamos fazer essa semana. Beleza? Não se esqueça, hein? É para fazer. Não deixe de fazer. Pode fazer com uma cobertor. Acho que é bem grandão. Então, você faz o quê? Ele dá. Tá? Um abraço e até a próxima. Tá dormindo? Tchau. Tchau.